Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli e galera hoje é dia de mais top 10 pra vocês hein Porém hoje a gente vai saber sobre os 10 melhores jogos aí né, que foram e ainda tem promessa de serem lançados Pro Playstation 4 em 2019, beleza? Não me venham falar sobre The God of War na lista mano, pelo amor de Deus, God of War não é de 2019 Pra você que é dono de Xbox One, PC ou Nintendo Switch, fiquem tranquilões porque eu já preparei um vídeo super da hora Pra todos vocês também ficarem antenados sobre os jogos exclusivos pra essas respectivas plataformas, beleza? Enfim jovens, a alegria de hoje ela é direcionada pra todos vocês, em específico pros donos do console da Sony Então fiquem ligados porque o vídeo de hoje tá recheado de jogo top e tá apenas começando Se você já assistiu a algum dos trailers de Death Stranding Provavelmente você tá confuso sobre o que que esse jogo quer nos mostrar né mano Sim mano, eu também tô muito confuso do que que ele tá querendo divulgar pra gente tá Mas uma coisa eu sei galera, se o jogo for algo grandioso Como os jogos anteriores aí do nosso querido Kojimão Então é óbvio que a gente vai ter personagens memoráveis Além aí de uma história única Death Stranding aí coloca a gente no controle de Sam Porter Breeds tá Que por sinal é interpretado pelo nosso querido aí Norman Reedus do The Walking Dead Pois é galera, aqui a gente vai ser um agente especial encarregado né De reconectar cidades isoladas de uma sociedade que foi fragmentada Os trailers parece aí né, indicar que o mundo que a gente explora Ele experimentou algum evento aí climático Que fez aí com que ele fosse dividido em fragmentos tá E todo o tempo a gente vai encontrar um elenco colorido de personagens Todos interpretados aí por atores notáveis né Tanto em jogos quanto em Hollywood Ah mano, esse jogo promete A Sony e o Kojima aí mantiveram aí relativamente calado Sobre como que vai ser jogado esse jogo né Mas nós sabemos aí que vai ter um mundo aberto E isso vai incluir elementos de jogos de ação Como a mistura aí de descrição na jogabilidade Existe também um componente multiplayer online Que foi falado recentemente tá galera E de acordo com o Kojima Isso vai fazer com que a gente aí se concentre Em criar novos títulos ou Strands né Com outros jogadores ao redor do mundo Death Stranding é um game que promete ser lançado No dia 8 de novembro desse ano Eu só senti um É por isso que nós estamos preparados Um bridge baby, né Fazer me sentir como f*** cada vez Ah, você está plugando no outro lado Isso me assusta também Atualmente simplesmente aí sendo chamado de Project Awakening Esse RPG de ação aí dos desenvolvedores dentro da Psy Games Ele parece bastante promissor hein galera Que da hora mano Eu vi muito pouco disso até agora tá Mais o que eu vi com a sua estética aí de fantasia sombria né Uns monstros e umas bestas enormes Contra os quais a gente vai enfrentar em combate E a promessa né Da sua premissa em geral Isso me deixou bastante animado tá Se essa excitação cresce nos próximos meses né Ou simplesmente desaparece Depende inteiramente de quando é que a gente vai ver mais Sobre esse jogo em seguida E como ele continua aparecendo pra gente Mas por enquanto eu estou certamente intrigado Com o pouco que eu vi deste jogo tá galera Project Awakening ele promete ser lançado No final de 2019 jovens Exclusivamente pro Playstation 4 Com detalhes refinados O próximo título aí da equipe né Por trás da série Yakuza Faz com que a gente aí controle um ex-edvogado Que por sinal virou um detetive Investigando aí uma série de assassinatos no Japão A jogabilidade de Judgment foca em investigar Cenas de crimes aí né E tentar resolver todos esses mistérios É tipo um The Thinking City japonês tá ligado E ó mano O jogo promete ser algo completamente diferente Da série Yakuza que a gente tem visto tá Algo que deixa aí as coisas ainda mais interessantes Apesar de Yakuza ser um ótimo jogo Judgment é um jogo que foi lançado No dia 25 de junho desse ano Chase the truth as far as we can Even if it's in vain Days Gone leva aí os jogadores a um mundo aberto pós-apocalíptico né Situado no noroeste do pacífico E o jogo ele é uma mistura aí de ação Terror e sobrevivência né Que coloca a gente aí controlando o Deacon Um personagem aí que foi um ex-fora da lei Que agora tá tentando sobreviver nesse mundo devastado No decorrer da jogatina galera A gente vai lutar contra Freakers né Que são seres humanos aí E animais que foram infectados E violentos demais Que por sinal viajam aí em hordas Que se movem muito rápido galera Algo aí que lembra bastante os zumbis do Guerra Mundial Z Days Gone foi um dos maiores lançamentos exclusivos Do Playstation 4 esse ano E o game foi lançado no dia 26 de abril de 2019 Acampamentos de sobreviventes e túneis bloqueados Explorar o mundo de Days Gone É um risco Esse com certeza vai trazer à tona o sentimento de familiaridade com o Made Evil Essa aventura gótica extravagante É uma das mais memoráveis do Playstation 1 Ganhando aí um status de cultura gamer favorita ao longo dos anos E pra tornar isso ainda mais épico O jogo aí tá sendo remasterizado E essa remasterização do Made Evil Vai contar com esquemas de controle aí Revisados né Controles de câmera e visuais modernos Que além de ser muito divertido Vai deixar tudo ainda mais bonito No dia 25 de outubro de 2019 Você, eu e todos nós A gente vai poder jogar essa maravilha clássica Grandiosa no Playstation 4 Depois de me envolver grandemente com a franquia Dark Souls Eu mergulhei de cabeça em Nayo O RPG de ação hack and slash da Team Ninja Mais conhecido aí né Pela série Ninja Gaiden Foi uma mistura indescritível de velocidade E violência Apoiada aí pela caça por um melhor saque Na sequela a gente vai ganhar aí o poder de se transformar É em um yokai tá E em vez de jogar como um herói pré-fabricado A gente também vai poder personalizar O nosso próprio guerreiro masculino ou feminino Desde o princípio E se você gosta de brutalidade Não se preocupe jovem Nayo 2 Ele promete ser tão brutal quanto o original O game tem promessa de lançamento pra dezembro de 2019 Blood and Truth é um VR jogado em primeira pessoa Que te deixa no submundo do crime em Londres Você joga como Ryan Marks Que é um ex-soldado aí das forças especiais Que deve salvar a sua família das garras de um chefe do crime O game foi um dos jogos VR mais bem vistos E positivamente criticados Dos últimos tempos no Playstation 4 hein galera Se você curte um jogo de tiro frenético E ainda não conferiu Blood and Truth Que que você tá esperando meu filho Blood and Truth foi lançado no dia 28 de maio desse ano Lembrando que ele é um jogo que pode ser jogado Somente com Playstation VR Conquer Genie é uma ação aventura aí né Com o estilo visual de um curta-metragem de animação Completamente magnífico galera E jogando como Ash Um jovem artista aí né Que tem uma jornada pra recuperar as páginas rasgadas do seu caderno de rascunhos Que por sinal foram roubadas né E espalhadas por toda a cidade Por uma gangue local de valentões Embora aparentemente mundano na sua premissa O Concrete Genie tem um toque fantástico Na sua narrativa tá pessoal E na sua jogabilidade também Pois Ash tem um pincel aí mágico Que pode dar vida às suas criações artísticas Algo que torna o jogo incrivelmente lindo e único mano Concrete Genie tá com promessa de lançamento Entre junho e agosto desse ano Exclusivamente pro Playstation 4 Uma verdadeira sequela do RPG mais bem amado O nosso querido Shenmue 2 do diretor Yu Suzuki Temos Shenmue 3 que finalmente aí teve a data de lançamento Recém divulgada pra nossa felicidade Situado em 1987 O game ele volta com a história do artista marcial Hio Hazuki Mas pelo que parece Mesmo a gente zerando essa história Ela não vai ser terminada hein galera Deixando então espaço pra mais retornos Pro mundo de Shenmue no futuro Algo que eu acho incrível O game tem previsão de lançamento Pro dia 27 de agosto desse ano A gente se derrubou por noite e causou problemas Todo mundo na cidade tem medo de eles Há anos a Sunkerpunk Productions Sempre foi conhecida por fazer jogos como o Infamous E o desenvolvedor tinha uma forte compreensão Sobre a criação de mundos abertos Mas Ghost of Tsushima Leva isso pra um nível totalmente diferenciado Situado na ilha de Tsushima Durante a invasão mongol Em 1274 A gente vai controlar um último samurai Chamado Jin Sakai O Sakai ele vai lutar contra os invasores Usando uma mistura de esgrima E furtividade Pelo menos é o que a gente tem visto Nos últimos gameplays Nos últimos trailers divulgados do jogo Mas eu fico pensando Será que vai ser suficiente Pra libertar Tsushima? Baseado em cenas do jogo da E3 de 2018 O Ghost of Tsushima Ele é francamente lindo E a perspectiva de explorar esse mundo enorme Sem qualquer restrição É incrivelmente atraente hein galera Embora a Sunkerpunk e a Sony Estejam mantendo o silêncio Sobre a data de lançamento do jogo Um varejista sueco Pode ter acabado de vazar essa informação recentemente A listagem da Spellboot Que é na loja desse sueco Ele disse aí que o jogo vai estar disponível No dia 30 de agosto de 2019 Haha mano Eu estou muito ansioso Para saber sobre isso tá Apesar de não acreditar tanto nisso tá galera O Ghost of Tsushima Ele tem sido muito pouco falado A E3 passou E nada de falar mais sobre o game Mas espero muito que esse sueco Esteja certo do que ele esteja falando Bom pelo que a gente pode perceber pessoal O PS4 tem jogos incríveis que foram lançados E claro que ainda estão por vir né Enfim galera Os melhores jogos exclusivos do console Na minha opinião é claro Foram esses tá Mas é lógico Vocês sabem né Vocês tem total liberdade aqui Se você tiver alguma recomendação Não se acanhe jovem Já deixa no comentário aí Para deixar a gente antenado Sobre jogo top hein E não esquece jamais Seu like é crucial para o YouTube saber Que você gosta desse tipo de vídeo Aqui no canal Além aí de me ajudar na divulgação do canal Tem muita gente que fala Nossa Luan Seu canal é tão da hora velho Por que tão poucos inscritos né Pois é galera Isso é falta de compartilhamento né E likes no vídeo Ou seja É uma tarefa aí para todos nós E eu dependo de todos vocês Para que isso aconteça tá E o canal chegue aonde a gente quer Enfim se ainda não se inscreveu também Já se inscreve e ativa o sininho Para sempre ser notificado Sobre as novidades gamers Pelo mundo todo Um grande abraço E um ótimo fim de semana Para todos vocês E um ótimo fim de semana